a dançar e a brincar ao Carnaval, alegria também ao receber o prémio das mãos do Ministro da Cultura e Turismo, Felipe Sal, que trouxe no momento a grande novidade. Ao invés dos 5 milhões do Kwanzas, o Grupo União Recreativo Quilamba, vencedor da classe A, edição 2023 do Carnaval de Luanda, receberia 15 milhões do Kwanzas. É uma iniciativa do Executivo, considerando que nós queremos, de certa maneira, dar uma maior relevância ao Carnaval e com isto a cultura ganha. No entanto, o valor não tem caráter normativo. Trata-se apenas de uma iniciativa espontânea do Executivo, tendo em conta o número de integrantes do grupo. Isso não é uma medida normativa, porque as medidas normativas são decididas e declaradas antecipadamente e, portanto, têm esse valor. Apenas para o número também que foi visto de participantes era muito grande e também se achou, possivelmente, que com uma falange tão grande de pessoas, o dinheiro poderia ser melhor rentabilizado por todos. A iniciativa, que o Comandante Pauli Rocha aplaudiu, considera de ser uma grande valia para o grupo. É de agradecer ao Executivo por esse acréscimo, porque acredito que sentiu na realidade aquilo que são as imensas dificuldades dos grupos. Agradecemos muito que não parem por aqui, que não seja só para o Recreativo, que seja também para os próximos grupos que futuramente venham a ganhar o Carnaval de Luanda. Carnaval é alegria e, geralmente, quem perde fica triste. Não aceito, porque eles trazem a cultura brasileira, não trazem a cultura angolana. Influência em termos de contactos ou em termos de postura. Não acredito que nós temos alguma influência com o Brasil ou influência com outros países. Obviamente que o Carnaval de Brasil é o melhor Carnaval do mundo. E é muito normal nós nos inspirarmos em alguma coisa que seja do Brasil e que não venha ferir nem tocar a nossa identidade cultural. Da minha parte, eu gostei. Quando do Carnaval os grupos questionam o apoio tardio do governo, Felipe Zal diz que o Carnaval ainda não é uma indústria e o Estado faz o que é possível. Por exemplo, o Brasil não gasta, o Estado não gasta onde estamos com o Carnaval. Então, a indústria do Carnaval tem que ser produzida e realizada como uma indústria criativa. E há no âmbito das indústrias criativas que nós temos que levar por diante este sentido de trabalho. Não apenas algo espontâneo que o Estado retira para dar todos os anos, mas para eles temos que ver a responsabilidade social das empresas que têm e deviam participar. Eu acredito que é o órgão de competência, tanto o Ministério da Cultura como o Governo Provincial, porque o Carnaval de Luanda ainda é pertença do Governo Provincial. Então, acredito que são os órgãos que devem criar políticas, meios de resolverem o mais breve possível esta situação. O Grupo Recreativo de Lamba leva para casa 15 milhões de guanzas, isto para manter a cultura e o espírito do Carnaval.